Mas não, ele não vai mais dobrar Pode até se acostumar Ele vai viver sozinho Desaprendeu a dividir Foi escolher um mal me quer Entre o amor de uma mulher E as certezas do caminho Ele não pôde se entregar E agora vai ter de pagar Por coração, olha lá Ele não é feliz, sempre diz Que é do tipo caravalente Mas veja só, a gente sabe Que esse humor é coisa de um rapaz E sem ter...